A tradicional maratona de Boston nos Estados Unidos terminou em tragédia. Duas explosões próximas à linha de chegada causaram a morte de três pessoas, uma delas uma criança de oito anos. Pelo menos 144 pessoas ficaram feridas. Milhares de competidores estavam na reta final da corrida quando houve as explosões. A fumaça se espalhou e o pânico tomou conta da avenida. Policiais correram para ajudar os feridos. Muita gente ajudou as vítimas. Várias foram atendidas no local. A competição foi cancelada e o local esvaziado. O hotel usado como sede do evento foi bloqueado. 131 brasileiros estavam inscritos para a prova. Uma hora depois, houve outra explosão em uma biblioteca da cidade. Mas ninguém ficou ferido. As autoridades encontraram mais duas bombas próximas à área, que não explodiram. A ação foi classificada como ataque terrorista. Em Nova Iorque, a polícia reforçou a segurança nos pontos turísticos, depois dos ataques em Boston. O presidente Barack Obama afirmou que as investigações vão continuar e os responsáveis terão que prestar contas à justiça.